E também, evidentemente, realce-se para um póker do Edinho, porque não é comum numa equipa na nossa classificação, aliás, não me lembro quando é que foi a última vez, num jogo destas características, que haja um jogador que faça 4 golos, portanto, é uma noite para ele, para ele é uma noite memorável, uma noite que ele não se vai esquecer. Obrigado.